Planeta Língua, com Aldo Bisocchi Oi pessoal, hoje eu quero dar uma dica de leitura para vocês. Trata-se deste livro aqui, Linguagem, a História da Maior Invenção da Humanidade, de Daniel Everett, publicado pela editora Contexto. Bom gente, antes de falar do livro, vamos falar sobre o autor. Quem é Daniel Everett? Daniel Everett é um linguista americano ligado ao CIL, Summer Institute of Linguistics. Esse instituto é uma instituição privada americana ligada a igrejas protestantes americanas. A função desse instituto é enviar linguistas para países da América Latina, da África, a fim de visitar comunidades, povos tribais, por exemplo, no caso da América do Sul, os índios, e aprender a língua deles com o objetivo de evangelizá-los na própria língua que eles falam. Bom, eu não vou entrar no mérito da questão da evangelização dos índios em si, porque essa é uma questão muito polêmica, e eu tenho uma opinião contrária a isso, eu acho que esse negócio de evangelizar índio é um grande equívoco, mais do que isso, eu acho que é um crime que se comete contra essas populações, mas enfim, eu não quero adentrar nessa seara porque não é esse o tema deste vídeo. O que ocorre é que Daniel Everett veio ao Brasil com essa missão, ele se instalou na Amazônia, e lá ele conheceu uma tribo chamada Pirahã. Os Pirahã são uma tribo indígena do estado do Amazonas, uma tribo muito simples, é uma comunidade muito pequena de índios, e cuja língua tem uma peculiaridade, é uma língua extremamente simples do ponto de vista da sua estrutura, tanto que ela chega a ser comparada em alguns casos ao que os linguistas chamam de protolíngua, ou seja, aquilo que se imagina teriam sido as primeiras línguas faladas pela humanidade, isso há alguns milhares de anos atrás. Por exemplo, o Pirahã é uma língua que não expressa a noção de tempo, então, em Pirahã não existe pretérito, presente e futuro. Eles têm um único tempo verbal, ou melhor, seria dizer até que eles não têm tempo verbal nenhum, e eles expressam todas as ações sempre da mesma maneira, ou seja, só o contexto é que permite dizer se se trata de uma ação passada, presente ou futura. Outra característica interessante do Pirahã é que eles só têm numerais até dois, ou seja, eles contam um, dois e muitos. Qualquer quantidade acima de dois, para eles é muitos, ou seja, eles não têm um numeral para três, quatro, cinco, dez, etc. Bom, existem muitas línguas no mundo, sobretudo línguas dos chamados povos primitivos, dos povos tribais, que têm essa característica. Em inglês ela é chamada de one to many, ou seja, um, dois, muitos. São línguas que realmente só contam até dois, porque são comunidades tão simples que eles não têm nada para contar. Então eles não precisam de numerais, como nós precisamos, vivendo numa sociedade pós-industrial, altamente complexa. Uma outra característica, essa sim, mais interessante ainda, é que a língua Pirahã não permite a recursividade. O que vem a ser isso? Recursividade é a capacidade que uma língua oferece de permitir encaixar elementos menores dentro de elementos maiores para formar um terceiro elemento mais complexo. Um exemplo, em língua portuguesa, seriam as orações subordinadas, em que eu junto uma oração com outra e faço um período composto. Eu digo assim, o rapaz não bebe leite, esse rapaz é meu amigo. Aí eu junto as duas e formo um período composto. O rapaz que não bebe leite é meu amigo. Esse tipo de construção não existe em Pirahã. E aí é que está o grande interesse dessa língua. E é isso que fez com que Daniel Everett abandonasse a sua missão religiosa e resolvesse estudar mais profundamente e de maneira científica a língua Pirahã. O que aconteceu foi que Everett conviveu durante muitos anos com os Pirahã na Amazônia. Ele aprendeu a falar português, viveu no nosso país durante vários anos, aprendeu bem a língua Pirahã e, nesse meio tempo, ele fez o seu doutorado em linguística aqui no Brasil, na Unicamp, Universidade de Campinas. Muito bem. Depois disso, ele voltou aos Estados Unidos e lá ele publicou artigos falando sobre a língua Pirahã num aspecto muito interessante, que é o seguinte. Essa característica que a língua Pirahã tem de não permitir a recursividade contraria a teoria atualmente vigente, digamos, a teoria mais aceita atualmente, que é a teoria da gramática universal de Chomsky, da qual eu falei em outro vídeo aqui no canal. Segundo essa teoria, todas as línguas do mundo teriam recursividade, ou seja, a recursividade seria algo natural na linguagem humana. E, no entanto, o Pirahã não tem essa característica. Por isso mesmo, é que ele costuma até ser comparado às chamadas protolínguas, ou seja, línguas que teriam sido faladas na pré-história, nos primórdios da linguagem humana, nos primórdios da humanidade. Isso provocou uma grande polêmica no meio científico, justamente porque essa língua seria uma contra-evidência de uma teoria que até então era aceita sem restrições. O que faz o autor Daniel Everett neste livro? Ele defende, basicamente, duas teses, duas teses bastante polêmicas e que contrariam o mainstream, ou seja, a ciência dominante, a teoria dominante na ciência linguística. A primeira tese de Everett é a de que o Homo sapiens não é a primeira espécie humana a falar. Ou seja, ele defende que o Homo erectus, nosso antecessor, a espécie que antecedeu ao Homo sapiens, já falava, e isso alguns milhões de anos atrás. Ele sustenta que eles deveriam falar algum tipo de protolíngua, e ele apresenta uma série de evidências em favor dessa tese, de que a linguagem, portanto, não teria surgido com o Homo sapiens. A teoria atualmente aceita é de que a linguagem, como nós a conhecemos hoje, ela surgiu com o Homo sapiens e talvez até muito depois da origem do Homo sapiens. A nossa espécie tem cerca de 200 mil anos, é o que se acredita atualmente. E acredita-se que a linguagem teria surgido entre 200 mil e 30 mil anos, aproximadamente. Então, alguns acham que a linguagem surgiu logo que o Homo sapiens apareceu, outros acham que o Homo sapiens passou uma boa parte da sua história sem falar língua alguma, e depois, então, ele passou a desenvolver a aptidão linguística, enquanto Everett defende que essa aptidão já existia no precursor do Homo sapiens, ou seja, no Homo erectus. A segunda tese é a de que a aptidão linguística do ser humano é de natureza cultural e não biológica, como também reza atualmente a teoria mais aceita, que é a teoria do inatismo linguístico, ou seja, a teoria segundo a qual nós já nascemos geneticamente programados para falar. A língua que nós vamos falar é uma construção cultural, é uma construção social, e depende exatamente do lugar onde nós vamos ser criados. Então, as línguas naturais, as línguas que nós falamos, os idiomas, são culturais, mas a aptidão linguística seria de natureza biológica. Pois bem, essa é mais uma tese de Chomsky, que faz parte da teoria da gramática universal de Chomsky, e que Everett contradiz. Ele acha que a linguagem, na verdade, é 100% cultural. Ou seja, que nós não nascemos necessariamente aptos a falar. Então, a aptidão linguística seria algo que foi desenvolvido culturalmente pelo Homo erectus, que continuou, à medida que esse Homo erectus se transformou em Homo sapiens, e que, na verdade, toda essa transmissão sempre foi de natureza estritamente cultural. Ou seja, algo totalmente aprendido. Algo que nós não nascemos sabendo fazer, ou que nós não nascemos programados para fazer. Trata-se de uma leitura muito interessante, muito instigante, justamente, porque ele questiona dois pilares da teoria linguística, que é aceita universalmente, como aquela que tem o maior número de adeptos na comunidade científica. Então, gente, é um livro que eu recomendo, acho que é uma leitura interessante, é uma leitura instigante, que vai fazer vocês pensarem. Bom, e se você gostou da dica, se você gostou do vídeo, deixe aí o seu like, compartilhe, se você não se inscreveu ainda, se inscreva no nosso canal, acione o sininho para receber nossas notificações e é isso aí. Obrigado e até a próxima.